As sementes de chia, um remédio natural contra a prisão de ventre. Graças ao seu teor de fibras solúveis e insolúveis, as sementes de chia favorecem o trânsito intestinal, ao mesmo tempo em que nos ajudam a controlar o colesterol. É possível dizer que as sementes de chia estão na moda? Temos ouvido falar bastante sobre esse superalimento que, apesar do seu tamanho, carrega uma grande quantidade de nutrientes e benefícios para a nossa saúde. A chia pode nos ajudar de diferentes formas, mas uma delas, que não costuma ser muito conhecida pelas pessoas, é o combate à prisão de ventre. Se você sofrer com este problema, que costuma afetar principalmente as mulheres, e é muito comum na atualidade, saiba que a chia pode se tornar a sua maior aliada, para acabar com a prisão de ventre. Conheça mais sobre o tema neste artigo, e não deixe de experimentar esta semente tão benéfica para a saúde e o bem-estar. Os benefícios das sementes de chia Nutricionalmente, as sementes de chia, são ricas em proteínas e gorduras saudáveis. Elas são fonte de minerais como cálcio, magnésio, ferro, zinco, fósforo e manganês. Além disso, surpreendentemente, são pobres em calorias, sendo portanto uma ajuda inestimável em dietas para a redução de peso de forma saudável. As sementes de chia, também proporcionam uma sensação duradoura de saciedade, evitando exageros alimentares que podemos cometer devido à ansiedade, ou a problemas do dia, a dia que acabam sendo descontados na comida. A chia também ajuda a reduzir o colesterol ruim, LDL, e aumentar o colesterol bom, HDL, por isso vale a pena incluí-la na dieta, se seus níveis estiverem altos demais. Estas pequenas sementes também são a fonte vegetal mais rica em ácidos graxos ômega 3, e também contém o ômega 6. Ambos são importantes para a saúde, e o funcionamento ótimo do cérebro. Elas também são ricas em antioxidantes e diversos aminoácidos essenciais, sendo portanto uma fonte completa de proteínas. Todos estes são benefícios importantes, mas o fator principal presente na chia sobre o qual queremos falar neste artigo são as fibras, fundamentais para combater a prisão de ventre. Sementes de chia contra a prisão de ventre Se você sofrer com a prisão de ventre, sabe o quanto ela pode ser incômoda, e reduzir a nossa qualidade de vida, atrapalhando até as atividades corriqueiras do dia a dia. Uma chave para acabar com a prisão de ventre, é a presença de fibras na dieta, e é aí que as sementes de chia podem se tornar as nossas maiores aliadas. Como comparação, três colheres de sopa de chia possuem a mesma quantidade de fibras de 100 gramas de aveia, alimento que já é considerado rico em fibras. A chia é muito rica em fibras, oferecendo uma combinação de fibras solúveis e insolúveis em sua composição. Elas ajudam a melhorar o processo digestivo e o trânsito intestinal, e ainda limpam o intestino. As fibras solúveis absorvem água e permitem que ela, se mantenha junto às fezes, tornando-as mais macias e maiores, sendo movidas com mais facilidade pelo intestino. Já as fibras insolúveis contribuem para aumentar a quantidade de material fecal, favorecendo o trânsito e prevenindo a constipação. Dessa forma, fazer das sementes de chia uma parte da sua dieta pode ajudar, e muito, a reduzir o problema da prisão de ventre, e ter um processo digestivo e de evacuação muito mais saudável. Como consumir as sementes de chia? Mesmo sabendo tudo a respeito dos benefícios das sementes de chia, muitas pessoas ficam com dúvida em relação a como consumi-las. A consistência gelatinosa das sementes é algo novo ao qual o organismo vai precisar, se adaptar, por isso a recomendação é começar devagar. A quantidade recomendada costuma variar entre 2 a 6 colheres de sopa diárias de chia, mas o ideal é começar com apenas uma, e ir aumentando a quantidade gradualmente, deixando que o seu corpo se acostume. 2. Aumente o consumo de água Uma maior ingestão de fibras pede um maior consumo de água, caso contrário, elas podem ter o efeito contrário ao que queremos, e complicar ainda mais o problema da prisão de ventre. 3. Deixe as sementes de chia de molho Para aproveitar todos os benefícios das sementes de chia, o ideal é deixá-las de molho antes do consumo. Desta maneira, elas irão absorver a água antes de serem ingeridas, prevenindo que elas absorvam a água em excesso quanto entrarem no sistema digestivo. O tempo mínimo para deixá-las de molho é de 15 minutos. 4. Ideias para o consumo Você pode incorporar as sementes de chia, a vitaminas e batidas de frutas e vegetais, sucos, doces, bolos e massas em geral, e na tapioca. 5. Escolha a sua forma preferida e aproveite tudo o que a chia tem a oferecer para a nossa saúde. 5. Apenas de frutas e vegetais 6. Apenas de frutas e vegetais 7. Apenas de frutas e vegetais